Não sei Mas é quase não É, quase Porque o jogo passado foi uma parte demais Agora jogo pelo mouse Essa aqui é... Mas agora estou jogando o mouse Não sei o que Mas é bom Ainda mais agora que eu tirei o input lag do jogo Vamos lá Vamos lá Será? Ah mano Eu vou postar isso daqui